A participação social na criação de políticas públicas é uma marca registrada do governo Lula. É por isso que a discussão sobre um novo marco regulatório para o setor está sendo feita no país. E este foi o assunto de uma conversa que eu tive mais cedo aqui na IBC com a Secretária Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas, Kelly Cristine de Oliveira Maforte. Confira aí a entrevista. Secretária Kelly Maforte, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Eu que agradeço. Vamos conversar sobre as organizações da sociedade civil, o que são, qual a importância delas e, se possível, uma estimativa de quantas elas são no Brasil. As organizações da sociedade civil, as chamadas OSCs, elas representam 815 mil em todo o país. A maior concentração de OSCs é na região sudeste, seguida da região nordeste. Mas esse dado é de 2021, porque ele é atualizado pelo IPEA, através de um mapa das OSCs. E, precisamente agora, no nosso governo, nós estamos reunindo esforços para atualizar esse mapa das OSCs. Então, com certeza, essa é uma referência importante, 815 mil OSCs, mas, certamente, na prática, esse número deve ser muito maior. Provavelmente, beirando um milhão, talvez passando disso, não é? Certamente. São organizações sem fins lucrativos, que atuam, talvez na maioria das vezes, como parceiras do Estado. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre que tipos de trabalhos essas organizações realizam no país. Olha, felizmente, a sociedade brasileira, ela tem uma participação muito ativa por parte desses organismos, dessas organizações da sociedade civil. Então, é graças à existência delas que nós temos uma incidência concreta em trabalhos educacionais, de assistência social, também em relação a PCDs, no combate à LGBTfobia, ao racismo, à questão da misoginia. Então, são muitas as ações. Destacaria a importância das OSCs para o atendimento da população de rua. Então, essas organizações, elas precisam de um apoio efetivo do Estado brasileiro para que elas possam fazer um trabalho. Então, é uma cooperação. Tanto o Estado precisa das OSCs, como as OSCs precisam de um apoio efetivo. E por isso que é tão importante ter ferramentas, instrumentos, para poder fortalecer essa parceria. E também é preciso haver a regulação por parte do Estado. O Estado existe um marco, mas ele já está um tanto defasado. Ele é de 2014, segundo a informação que nós temos. E agora, então, nós temos em andamento uma consulta pública para estabelecer um novo marco regulatório. Quem é que pode participar dessa consulta e como fazer, secretária? O marco regulatório é decorrente da Lei 13.019, de 2014. E ele tem uma sigla, que é até um pouco famosa, chama-se MIROSC. É o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Toda vez que as pessoas ouvirem esta sigla, elas podem ter certeza que ali se trata de uma convocação, de celebrar uma parceria entre governo e sociedade, entre a administração pública e também a sociedade. É uma lei de caráter, enfim, nacional, mas ela também pode ser replicada e deve ser replicada em estados e municípios. E agora, precisamente, há uma consulta pública, não para alterar a lei, porque a gente não pode fazer isso, mas para poder revisitar o decreto do MIROSC, porque o decreto é de 2016, já aconteceram muitas coisas na vida material. E agora, há um esforço do governo federal, nós da Secretaria-Geral da Presidência, desde o início do ano, fizemos um grupo técnico de trabalho, produzimos um excelente relatório que está à disposição para quem quiser, na página da Secretaria-Geral da Presidência. E colhendo muitas contribuições do governo e da sociedade civil, a gente conseguiu chegar numa proposta que agora está sob consulta pública. Então, é muito bom ter um governo que coloca um ato normativo de um decreto para participação social. Está em consulta pública, as pessoas podem participar efetivamente. Então, e tem pouco tempo, né? Assim, faltam cinco dias, na verdade, dia 20 é o último prazo para a participação, né? Exato, né? E a pessoa que tiver alguma contribuição, então ela deve buscar na internet aí o caminho para fazer a sua contribuição. É, na plataforma Participa Mais Brasil, há um campo bastante didático ali que já direciona as pessoas para a consulta pública. Lá ela vai encontrar a revisão do decreto do MIROSC. Para você poder participar da consulta pública, basta você fazer o login, se você já for cadastrado, né? Fica mais fácil, entra com a sua conta, GOV-BR, adiciona a sua senha. Se não for cadastrado, é muito fácil também. E a partir disso, a pessoa pode tanto fazer observações aos artigos já contidos lá, mas também fazer sugestões, né? De novos aportes para essa revisão do decreto. Então, está aberto, né? A gente gostaria muito que todos e todas participassem, especialmente as organizações da sociedade civil, porque elas estão na lida concreta, né? Lá na ponta. Sim. Então, a gente gostaria muito de ter essa contribuição qualificada na revisão do decreto do MIROSC. E uma vez finalizada a consulta pública e revisado esse decreto, qual é o próximo passo da secretaria nesse processo? Nós vamos acolher todas as contribuições, vamos analisar o que cabe no escopo do decreto. E logo após isso, nós vamos então submeter para o nosso presidente, né? Para que ele possa fazer a análise e a assinatura do decreto MIROSC. Então, dentro em breve, nós poderemos oferecer para a sociedade brasileira, esse que é um instrumental tão importante para a gente poder avançar nas parcerias. Nós temos grandes problemas para resolver. E se a gente fizer junto com a sociedade brasileira, a gente faz mais, melhor e de maneira mais estruturante. É isso que a gente quer fazer com essa grande ferramenta que é o MIROSC. E a senhora vislumbra, a partir desse processo, um cenário melhor para as organizações? Teria como dar algum exemplo de alguma atividade que pode ser ampliada a partir desse processo de revisão? Com certeza, né? Nós estamos justamente num processo, num ambiente no nosso país com o governo Lula, que é um ambiente que proporciona maior convocação, chamamento para a sociedade brasileira. Com isso, a gente pode, por exemplo, atuar concretamente dentro desses grandes desafios. No último dia 31 de agosto, o presidente Lula assinou o decreto do Brasil Sem Fome. Esse que é um plano fundamental. O Brasil Sem Fome, ele vai derivar em diversos editais de chamamento para a sociedade. Esses editais todos devem ser celebrados a partir de parcerias, desses instrumentos que são instrumentos mais adequados para a participação da sociedade. Porque, infelizmente, os governos acabam convocando a sociedade, mas colocam sobre os ombros das organizações da sociedade civil um fardo muito pesado, que é baseado praticamente numa cultura, que é uma cultura de convênios, um excesso de normativas. O que o Mirosky faz? Mantém a transparência, mantém a efetividade no cumprimento das metas, mas, ao mesmo tempo, olha a realidade das OSCs para que, de fato, elas sejam capazes de realizar as metas, atingir o objeto, cumprir isso e conseguir fazer a efetivação concreta das políticas públicas. Isso é muito bom. Secretária Kelly Maforte, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Brasil em Dia. Eu que agradeço.